Emergência, Ricardo! Vamos ver o dano aqui. É, foi a frente do carro, galera. Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal e no vídeo de hoje vamos sair de 458 e encontrar o colecionador de Porsche, não sei que carro ele vai estar usando, pra nós irmos na casa nova do Ricardo. O que sempre tá aqui ali tem uma huracã, evo, tração, traseira, rosso, Mars, linda. Então, galera, já deixa o like, ajuda demais. O YouTube tá entregando esse vídeo pra uma audiência nova. Eu só tenho a agradecer a força e a audiência. Então, sem mais delongas, vamos fechar aqui o motor da 458, tirar a macã aqui pro lado e vamos sair de 458. Essa é a famosa campainha quando você chega na casa dos amigos, você tem carro alto. E também quando você tá na garagem, não aguenta mais esperar a esposa, porque ela tá demorando a ficar pronta. Funciona toda vez. Fechar o carro que eu não fechei, deixar ali na rua mesmo, só porque vai ser rápido. E, ó, é bem íngreme aqui a entrada da casa do colecionador de Porsche. 458, é bonita demais, né? Estúpido de bonito. Aqui tá o colecionador de Porsche. Rapaz, vamos fechar, por favor, a chave da casa aqui? Bate, bate com força. Ah, tem que bater com força? Fechou, não. Não, não fechou, não. Tem que ser com mais força, rapaz, tem que ser meio... Pode bater... Não, bate você, porque eu não quero que desmonte, não. Ah, e profissional. Agora eu quero saber qual... Primeiro, abre a garagem que a visão é maravilhosa. Tesla? Não, nem de jeito nenhum. Editor, bota a música. Manu me vê. Bota a música, editor. Não tem nada. Rapaz, aí a dúvida fica séria. Mas como eu sei que é da praticidade, vai de GT4 ou de GT2 RS. Por favor, não me fale que seja o GT4. Não, é GT4 porque a gente já saiu hoje, né? Mas eu saí de 458 também. São dias diferentes. Por favor, por favor, GT2 RS. Não faça isso. Isso daqui fica bonito. Vamos até a casa do Ricardo, que é muito longe. Não, mas GT2 fica bonito, por favor. Aqui, rapaz, é assim mesmo. Por favor, por favor, com carro forte, por favor. Vamos de carro forte. O que é que te mandaram? Agora foco no Instagram e me mandaram porque eu errei a marcha do GT2 no vídeo, você viu? Como é que você errou, você PDK? Eu deixei dar aquele corte bonito. Caramba, lógico. Lógico. O limitador é maravilha. Essa hora que o câmbio berra, né? Mas fica bonito demais. Tô feito pra isso mesmo. Porsche é Porsche. Mas vai de GT4 mesmo? De GT4. Então bora. Então, Cold Start no GT4. Se a gente for dar um rolê, eu troco. Vamos ligar esse GT4, por favor. Galera, GT Silver, banco do 918, cinto amarelo e manual, né? A cereja no bolo. Isso daqui é surreal. Por favor, ligue que isso daqui... Só não acelera do meu lado porque esse daqui fecha o teu timpo. Só o Cold. Só o Cold Start. Um monstro, galera. Espetacular. Estúpido de bonito. Animal, então bora? Tem que... Câmera cara agora. Vamos botar uma câmera aqui do lado até chegar lá. Esse GT4 tá lindo, rodando, altura perfeita e fazendo um barulho absurdo também. Começou a chuviscar bem de levinho. Nada melhor. Galera, isso é divertido demais. Isso realmente é um monstro. É reduzido aqui. O pneu tá extremamente frio, como vocês puderam notar. Mas você viu que ela sai de traseira. É espetacular. Galera, essa diversão aqui tem nome e sobrenome. É 458 mesmo. Sai não, GLS. Muito obrigado. O sorriso que esse carro coloca no rosto... Literalmente é brincadeira. Brincadeira, né? 458 Itália. Isso aqui é ano 2014. Então 4,5 litros, 8 cilindros. Temos aspirado, nenhuma sobre alimentação. Então, linearidade absurda. Tração traseira. Espetacular, galera. É divertido demais. Estamos chegando na casa do Ricardo. Galera, olha isso daqui. A huracã tá aqui fora. Isso é um monstro. Agora tem que subir bem devagar. Olha essa visão aqui. Rapaz, já pra chegar avisando pros vizinhos que o negócio vai ter barulho. Tranquilo, Ricardo? E aí? Meus parabéns, cara. Meus parabéns. Isso é uma calamidade. Alex, o cara tem medo de carregar dentro de casa. Tesla, não. É porque o cara é o seguinte. Aí deve ter uma academia. Na garagem, tá vendo? Aí o cara botou... O seguro morreu de novo, não foi? O negócio assim? Rapaz, tá linda. Agora tá bonito. Olha isso aqui. Coisa de cima. Não, não, não. Tem que ser de fora porque o negócio... Olha essa visão, galera. É isso aqui tá thumb, né? Não tenho o que falar. Olha o carro rápido ali, ó. Rapaz, realmente pior que é o mais rápido mesmo, né? Mil e poucos cavalos, Tesla S, Bottle S, Blade. O cara muda aqui no lago, né? O cara de casa, eu pensei, pô, vai ter só comida top, né? Agora eu tiro a barriga da miséria. Olha a brincadeira, velho. Dá uma olhada aqui. Ficou legal, cara. Ficou legal. Show. Tá show. Tá show. Tá show. Tá show. Tá show. Você tá saindo daqui por quê? Cansou de ficar? O cara tá sujando já a parede da casa. O Ricardo acabou de comprar a casa. O cara tá parado pra poder... O cara me chama aqui. Só tem duas malas lá. Duas malas. Galera, deixa aqui embaixo se vocês querem ver essa casa, porque eu posso estar trazendo um vídeo simplesmente só mostrando a casa inteira, então deixa aqui que eu trago pra vocês. E galera, é fenomenal. Olha esse lago aqui, galera. É bonito demais. Então, curtiu a casa? Tá bonito, hein? Tá bonito, mas não pode mostrar muito, porque senão perde a graça. Tem que ver se a galera quer ver ou não. Vocês querem ver? Deixa aqui embaixo. É verdade. Pode ter um carro, meu. É, pode ser também. Eu sei que os vizinhos aqui, quando nós chegamos, rapaz, eu acho que a galera fecha. O que? Você não quer ver isso. Ah, não. O Sprinkler ligou? Você não quer ver isso. Não faça isso. Você não quer ver isso. Não faça isso. Ricardo! O coração dele, velho. Para, para, para. Ricardo! Rápido, Ricardo. É emergência. Emergência, Ricardo. Ligou o Sprinkler na Ferrari. Não, segura ele aí. Toma ali. Isso aqui é água reciclada, galera. Que promoção. Isso mancha com força. Agora vai ser de madrugada lavando o carro, galera. Porque isso aqui marca. Que marca com força. Doeu, galera. Aqui tá doendo. Toma ali. Aí fica ruim. Alex, foi ideia tua que falou pra vir de 458. A gente vai pra tua casa agora lavar? Caraca, velho. Que promoção. Promoção top. Ah, só na frente, né? É, tem que lavar a metade do carro. Mas tem que lavar, galera. Porque como isso aqui é água reciclada... Vamos ver o dano aqui. É, foi a frente do carro, galera. Mas faz parte. Chegou em casa, vamos. À noite tem que lavar o carro. Faz parte. Primeira visitante da... Você tá achando que é coral? Agora dá um zoom aí, ó. Eu não entendo. Mata não, mata não. Isso aqui tem que pegar um facão. Não, não pode, que a gente é da natureza. Justamente procurando o problema. Oi? Tá fechado. Tá fechado. Ah, não, mas isso daí você puxa com chavezinha. Alex tentando desligar o sprinkler, galera. Isso aqui é muita resenha. Ali, lá vai. Muita cobra aí, Alex? Ah, porra, agora tu merece. Agora merece uns parabéns. Conseguiu desligar. Maravilha. Ah, isso aqui é a vida real, né? Resenha. Vamos tomar uma pizza agora? Resenha, bora. Pizza, pinote. Maravilha. Mas, rapaz, agora calma aí que vamos ligar aqui. Ah, é bonito. Casa nova da Huracan. Rapaz, e essa garagem aqui é boa porque... Cadê o Alex? Alex sumiu. E a garagem é grande pra caramba, galera. Muito grande mesmo. A galera gosta de carro, é diferente. Olha aqui. Ele já veio correndo. Olha aqui. Aí o negócio fica sério. Olha a pressão pra poder limpar dos sprinklers. Aí é profissional. Tem que... Olha aí como sai legal também. Limpa... Não, tem PPF aqui em tudo. Graças a Deus, tem no farol, tem em tudo. Aí o carro, galera, a água não para. PPF com ceramic coating. É uma maravilha, né? Olha que toque. Não, é bom demais, galera. Não mancha mais, ó. Não mancha, pô. E a água... Olha, a água escorre mesmo. Pô, o Ricardo tá que nem clave. Mentira não, né? Bota aí na fila, pô. Justamente como o carro, pra não arranhar, né? E só jogou água pra tirar. Pra secar, ó. Só com uma toalha. Não é a perfeita, mas, ó. Só passando assim, ó. Que já tirou. Claro que o carro, como eu falei, galera. O carro tá protegido todo com PPF, ó. E jogou a água, ó. Então vamos aqui, ó. Só passando mesmo. Só pra secar, só pra tirar, né? A água. O excesso. Porque essa água de sprinklers... Como ela é reutilizada, ela realmente mancha. E mancha demais o carro. Então é bom sempre bater uma água e deixar a 4, 5, 8 brilhando. O cara faz até... Tá fazendo mesa? Véi, aqui na América é assim, velho. Cortaram a luz? Cortaram a luz. Tô economizando, velho. Pelo amor de Deus. Deixa eu... Vou ligar só na hora que eu te coloco o mesa. Não é mentira, não. É... Onde que é? Aqui? Não funcionou não, velho. Não funcionou não. Eu tava já. Rapaz. Agora funcionou. O cara colocou até mesa. É profissional. É mentira, não. Rapaz. Aí... Tá bom que chega a pizza só. E eu achei que ele só colocasse pano. Lembra aí, tio? Olha ali. Olha ali. Ele limpa também, brinca. Tá cobrando quanta hora? É a vida da América. Você quer vir lá na América? Ou é? Mentira, não. É pizza com força. É mentira, não. É mentira, não. Galera, jantar aqui profissional. Rapaz, isso aqui é queijo. Tá bonito, né? Rapaz. Melhor do que isso, só a dor disso, mas tem muitas. Então é um show de bola. Vamos tentar tirar. Eu tô saindo o Tesla de trás da 458. Abre aí, Alex. Suas honras, por favor. Vamos ver se funciona mesmo, galera. Porque olha aqui. E perdão se o vídeo tá muito aleatório, mas realmente tô gravando a parte do dia, né? É isso que funciona. Vamos ver se o Tesla sai aqui. Rapaz, ele vai dar ré mesmo? Vai. Aprendendo aqui. Primeira vez que você faz isso, né? What the fuck? Rapaz. Rapaz, a América anda sozinho mesmo? Anda mesmo. Que loucura. Será que vira também? Tem seguro? Tem seguro? Tem. Galera, não tem mesmo ninguém. É surreal mesmo. Rapaz, isso é negócio do futuro mesmo. Acho que ele tá... Ele cansou. Ele cansou. Ele desconectou, voltou. Voltou, voltou. Voltou. Vamos lá. Lá vai. Ele vai mesmo. E ele faz barulho de... Opa. Agora ele... Ah, é porque ele tá vendo a ladeira. Aí ele tá falando, vai bater. É lá o para-choque lá atrás, ó. Mas ele tinha que virar a roda, não? Bora ver se o que ele faz. Estessa. Opa. Acho que aí o que é matar é nóis. Ah, não pode usar em public road. Ah, você vai usar onde? Dentro do parking lot. É, dentro do parque. Dentro do parque funciona. Por exemplo, tá no Walmart, entendeu? Esses negócios de carrinho de... Brincadeira de criança. Cuidado, viu? Rapaz, eu tô sentindo, eu tô sentindo que ele é meio sentimental mesmo. Porque ele tentou matar. Agora ele virou. Agora ele virou. O que que ele vai fazer agora? Ele virou o volante, velho. Vamos batendo na 458. Que isso, hein? Profissional. Mas aqui eu acho que eu já consigo sair. E ele viu que ia bater lá e parou. É possível ou como não é possível? Então, galera, já estamos no outro dia. Vou sair de carro também. Mas acabei não terminando o vídeo de ontem. Cheguei tarde. Tava cansado em casa. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo, caso você tenha assistido até agora, se você realmente é ver um tour completo da casa do Ricardo que eu trago pra vocês. E, novamente, eu só tenho a agradecer demais a força e a audiência a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho